Uma das vozes mais bonitas da música popular brasileira, do Neymato Grosso. E os dois versos dizem o seguinte, dizem que sou louco por eu ser assim. A princípio você pode pensar, professor, eu consigo identificar aqui de cara que existe a função poética. Por que existe a função poética? Toda vez que nós olharmos para um texto literário, sobretudo os poemas, essa função poética vai estar presente, gente. Não tem para onde correr. Só que aí eu tenho que perceber que nos textos não vai aparecer apenas aquela função poética. Pode ser que apareça outra e essa outra função poética se sobressaia a outra função se sobressaia a função poética. Está ficando claro? Eu vou já já dizer para vocês o motivo disso. Olhem só. Aqui dizem que sou louco por eu ser assim. Eu tenho a Constituição Musical, se vocês pararem depois para ouvir a música, tem todo o lance da melodia, da rima, das palavras que vão se encaixando, que vão se combinando, típicos dos textos literários, dos textos poéticos. Porém, o que a gente percebe aqui nesse texto? Que existe um foco não apenas na construção do texto, na estrutura do texto, mas na sensação que o emissor passa. Ele não está falando. Eu poderia simplesmente no meu poema falar sobre a natureza. Existe um poema que diz, os poemas são como pássaros. Estou falando de mim? Estou focando nas minhas emoções, nos meus sentimentos? Não. Eu estou falando de um terceiro elemento. Só que nesse caso aqui, aí nós escutamos muito nas músicas hoje, tem bastante, principalmente na sofrência. Existe muita questão da exploração dos sentimentos. E sempre focada na primeira pessoa. Quando nós temos essa linguagem focada na primeira pessoa, nos sentimentos do emissor, nas sensações do emissor, mesmo que seja num texto de caráter poético, como é esse caso aqui, existe uma predominância. Existe uma predominância. Portanto, eu tenho aqui a predominância da função emotiva. E como é que eu identifico isso, professor? Olha só. Eu tenho aqui termos que fazem referência à primeira pessoa. Nós temos o verbo ali, ó. Sou. Esse verbo faz referência a quem? A primeira pessoa. Tu sou. Ele sou. Nós sou. Não existe. Eu sou. Então, nós temos ali, ó, um sujeito que está elíptico, oculto. E, no outro verso, deixa mais claro ainda a presença dessa primeira pessoa. Dizem que sou louco. Quem? Eu. Dizem que eu sou louco por eu ser assim. Então, nesses dois versos aqui, mesmo que nós tenhamos, perdão, mesmo que nós tenhamos aqui a presença da função poética, que já está, a gente tem até uma expressão em francês chamada de hors concours, que é fora do concurso. Então, a função poética, quando eu olhar um texto constituído, feito em versos, eu sei que a função poética já está presente. Agora, eu preciso identificar se a predominância é relacionada à estrutura do texto ou se o foco está aqui nas emoções do emissor. Isso é muito comum nós observarmos isso. Acho que eu falei na... Talvez eu tenha falado na aula, na aula passada, sobre aquele poema, aquele soneto da Florbella Espanca, escritora portuguesa, institulado Fonatismo, que inclusive foi musicado pelo Raimundo Fagner, minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, porque tu és já toda a minha vida. Nós temos aí essa primeira estrofe, esse quarteto, que são de quatro versos. Existe a função poética? Claro, o soneto é carregado de função poética aqui, é a demasia, porque tem o lance lá do primeiro verso, que vai rimar com o quarto, o segundo com o terceiro, ou o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, e por aí vai. Só que o foco aqui não é simplesmente a estrutura do texto, mas falar das emoções. Já começa com minha alma. Já tem um pronome possessivo aqui que equivale, que se refere à primeira pessoa. Então, ó, minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão de todo o meu viver, porque tu és já toda a minha vida. Então, só nesse primeiro quarteto já está muito mais que claro pra gente o foco no emissor. Então, a função emotiva predomina. Nós vamos encontrar, nós vamos encontrar claramente, às vezes, duas, pode ser que nós encontremos três funções no mesmo texto, pode ser que a gente encontre três funções no mesmo texto, não impede. Mas observar qual daquelas funções vai ser predominante às outras. É o que acontece, por exemplo, nos poemas. Então, vamos lá. Na primeira questão, então, nós temos ali a função emotiva. Já temos a função poética? Temos. Mas a que predomina é a função emotiva. Questão dois. Questão dois. Explique a função metalinguística no texto a seguir. Aí eu penso, ó, função metalinguística. O que a gente viu na aula passada, lá na função metalinguística? Que ela serve, né? Nós utilizamos o código para explicar o próprio código. Como assim, professor? Como é que isso funciona? Vamos pensar que na língua portuguesa a constituição geral é de palavras. Isso aí todo mundo sabe. Assim como acontece no inglês, no francês, no espanhol, nós temos palavras aí que constituem essa língua portuguesa. A nossa língua materna. Tá? E aí? Só que, se alguém me faz um determinado questionamento, como que eu vou explicar isso? De maneira clara para aquela pessoa que me questionou. Qual recurso que eu vou utilizar? Aí eu tenho que recorrer a quê? As palavras. Aí você pensa, realmente, professor? Toda vez que alguém me perguntou o significado, por exemplo, de determinada palavra, eu utilizei palavras para eu poder explicar aquela mesma palavra. Realmente. Então, o que a gente faz aí? Por isso que os dicionários são o maior exemplo de função metalinguística. Qual é o conceito de função metalinguística? O conceito é que o código é utilizado para explicar o próprio código. O código é utilizado para explicar o próprio código. Qual é o código que nós temos aqui? A língua portuguesa. Alguém vai e diz assim, olha, você vai roer uma pupunha. É um fruto, né? Aí a pessoa pergunta, o que é pupunha? É dar duro. O que é difícil de mastigar? É complicado. Aí utiliza isso de maneira figurada. Metaforicamente falando. Só que a pessoa questionou, quis perguntar o que é pupunha. E a outra explicou o que é dar duro. É passar por dificuldades. Então, o que aconteceu? Qual foi o processo que aconteceu aqui? Palavras foram utilizadas para explicar o significado de outra. É isso mesmo. Então, ó, eu falei há pouco do poema lá, né? Os poemas são como pássaros, né? Ou poemas são pássaros, algo do tipo. O que é que a gente tem nesse poema? A função metalinguística. Por que, professor? Por que a função metalinguística? Eu tenho um poema. Nesse verso, eu tenho um poema que explica o que é um poema. Dentro da linguagem poética. Se eu tivesse, por exemplo, eu até utilizei como exemplificação, na nossa aula passada, que tinha um programa que passava na Rede Globo chamado Video Show. Era um programa de TV que falava sobre TV. Acho que alguém até comentou também, alguém tinha falado sobre o Fofocalizando, né? Que é um programa de TV que fala sobre o que acontece no mundo das celebridades, né? Que estão aí na TV, na internet e tudo mais. Poderia passar lá no YouTube, no canal do YouTube? Poderia. Não tem nenhum problema, tá? Nós já vimos, por exemplo, aquelas imagens, né? De pesquisa na internet sobre metalinguagem, aparece muito, né? Uma mão desenhando a outra. Isso é metalinguagem. Por quê? É um... Havia um pintor surrealista chamado René Magritte, se não me engano. É, era o René Magritte. As vanguardas europeias e tudo mais. E ele pintava, ele fazia os quadros do René Magritte, depois vocês podem até pesquisar na internet, porque isso é interessante para a prova de linguagens. As vanguardas europeias. Ele pintava... A gente tem a sensação de que existe uma pintura dentro da pintura. Isso é sensacional. Linguisticamente falando, isso é maravilhoso. Artisticamente falando também, tá? Porque o cara teve a ideia de colocar dentro da... Colocou dentro da pintura uma pintura, uma fotografia dentro... É maravilhoso isso. Ok? A Karen comentou sobre o lance do dicionário. Sim, o dicionário é sensacional para isso. Ok? Então, qual a explicação aqui para essa... A função metalinguística sendo aplicada aqui nesses... Nesse diálogo aqui, nessas falas aqui desses personagens. Ó. Foram utilizadas palavras para... A explicação... E outra. Pronto. É só isso. Foram utilizadas palavras para a explicação de outra. É isso que acontece aqui dentro da... Na perspectiva da função metalinguística. Tá? Eu tenho um colega de trabalho que ele... Um dia desse ele elaborou uma questão bacana para os meninos lá da escola, né? Ele colocou a imagem de um caminhão carregando outro caminhão. Aí você passa e... Isso é metalinguagem. Você está na rua e olha. Um caminhão carregando outro caminhão. É metalinguagem. A gente que não se dá conta. Mas isso é pura metalinguagem. Eu também utilizei como exemplo na aula passada que eu assisti a um filme chamado Garota Exemplar. Que muita gente já assistiu e eu, para variar, não tinha assistido ainda. E lá no filme, o personagem lá, feito lá pelo... Que é o Ben Affleck, que faz o protagonista. Ele é dono de um bar. E o bar se chama Bar. Aí quando a policial foi lá, né? Não vou dar spoiler para ninguém. Foi ao local para fazer a investigação. Aí ela disse assim... Gostei da metalinguagem no nome. Aí eu tinha comentado antes, né? Eu tinha comentado antes assim, ó. Eu disse, olha, esse bar é metalinguístico. Tipo um minuto antes, quando apareceu a primeira cena, né? Aí eu olhei o bar metalinguístico. Aí demorou muito a personagem e falo assim... Gostei da metalinguagem no nome. Eu disse, poxa, que massa. Como a gente consegue fazer essa associação bem rápida... De maneira bem rápida. E é isso que precisa acontecer nos nossos estudos, nas nossas resoluções. Tá bom? Então, aqui na segunda questão. Essas palavras foram utilizadas para a explicação de outra palavra, no caso. Ok? Mesmo que essa explicação tenha sido feita de maneira metafórica. É o que aconteceu aqui. Ah, professor, não sei o que é metáfora. Não se preocupem. Quando nós formos falar sobre as figuras de linguagem... Isso vai ficar mais claro para vocês. Ok? Exatamente, Francilene. Isso aí é bacana quando a gente consegue fazer essas associações assim, com essas conexões. É muito bacana. E é disso que a gente precisa, né? É disso que a gente precisa nas resoluções. Vamos para a questão de número 3. Assinale a alternativa que apresenta a função da linguagem no texto abaixo. Pode ser mais de uma, tá? Aqui ficou livre para a gente marcar uma ou duas alternativas, tá? Ah, professor, isso vai cair na minha prova? Não, isso não vai cair na prova. Isso aqui é só para treino, tá? Então, achem que lá na prova de vocês vocês podem marcar duas alternativas que elas sairão como as alternativas corretas. Talvez, talvez, se houver uma incongruência na questão, aí você pode entrar com um recurso e, de repente, ó... Eu marquei que a função da linguagem era a função poética. Só que o enunciado da questão, talvez eu não tenha pedido para vocês, a função predominante. Ah, se eu tenho a função predominante, eu preciso saber qual é aquela que se sobressai às demais. Agora, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó... Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro, né? São versos aqui de um poema do Oswald de Andrade, que foi um dos escritores modernistas brasileiros. A gente esteve lá ativamente na chamada Semana de Arte Moderna, que foi ali a introdução, de fato, ao modernismo no Brasil. E aí a gente olha para esse poema e diz assim, olha, realmente eu tenho aqui a função poética. Eu tenho essa função poética presente aqui no texto? Tá claro que sim. Tá claro para a gente que existe essa função poética, porque tem a ideia de fazer esse jogo de palavras e tal, dividir em versos a estrutura do texto. Ok? Certo? Só que eu olho para o texto e penso assim, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Aí eu penso, opa, interessante aqui. Porque será que eu tenho... Alguém já respondeu ali, o Esdras falou, né? Tem a função conativa? Tem a função conativa. Eu tenho a função conativa aqui presente, por quê? O que é a função conativa? Que também é chamada de função apelativa. Tá? É aquela função que nós utilizamos com a ideia de mudar o comportamento do nosso receptor. Fazer com que o nosso destinatário mude a sua forma de agir. Eu faço isso através de quê? De verbos no modo imperativo. Olha aqui, ó. Dê-me um cigarro. Já começa com o modo imperativo. Lá no final, me dá um cigarro. Eu tenho o quê também aqui? Ó, a função. Mesmo que eu tenha essa inversão aqui, a gramática diz o quê? Que nós não iniciamos frases com pronomes oblíquos. Mas isso aqui é a linguagem cotidiana. É o código utilizado no dia a dia. Então aqui eu tenho, além da função conativa, que traz essa ideia de mudança de comportamento, o foco no receptor, eu tenho também a função metalinguística. Eu tenho três funções aqui presentes nesse poema. Né? Eu tenho a função conativa, por conta do modo imperativo. Aqui o foco, ó. Dê-me um cigarro. Né? Eu lembrei foi daquela piada lá do espanta. Enfim. Alguém me dá o cigarro? Né? Dê-me um cigarro. Né? Lá no final. Me dá um cigarro. Deixa disso, camarada. Tá? Ó, no penúltimo verso. Deixa disso, camarada. Olha o modo imperativo de novo. Né? Eu tenho a função conativa, exatamente a ideia, a indicação ali de ordem. Né? Eu utilizo o modo imperativo pra dar uma ordem, pra dar uma orientação, pra dar um conselho. Né? Quando eu digo assim, ah, faça isso que eu estou mandando. A nossa mãe diz, né? Lave as louças. A nossa mãe utiliza da ideia da ordem. Quando eu digo assim, olha, pense bem no que você está fazendo. É um conselho. Ou então, eu posso dizer, ó, uma orientação, ó. Siga este espaço. Quando a gente vê um tutorial, por exemplo, na internet. Está ali, dá nas orientações. Né? O manual de instruções. Quando a gente compra um celular, um computador, qualquer coisa. Vem o manual de instruções, dizendo pra gente, ó. Nos indicando o que nós devemos fazer. Ó, pegue isso, faça isso, conecte isso, desligue, deixe, recarregue. Isso é a função conativa sendo aplicada. Ok? Temos a função conativa. Nós temos também, nós temos também a função metalinguística. Eita, professor, por que função metalinguística? Percebam que aqui, nós temos a utilização do código para explicar o código também. Quando se refere à gramática, a gramática do português, né? Da gramática do professor, né? Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Essa gramática é o nosso recurso. É o trabalho com as regras do nosso código, que é a língua portuguesa. E tem também a ideia do uso do código no cotidiano. Primeiro tem aquela parte mais formal da coisa. Eu acho esse poema do Oswald sensacional. Porque trabalha com... Lembra daqueles critérios da variação linguística? A variação... A utilização da linguagem mais formal e a linguagem mais informal? Ele consegue fazer isso em duas partes aqui desse texto. Em um texto curto. Mas o bom branco... Aliás, perdão. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias... É a linguagem do povo. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Quantas vezes vocês, por exemplo, estavam dentro de um ônibus ou em algum lugar, a pessoa esbarra em você, pisa no seu pé e a pessoa disse Desculpe-me por obsequio. Desculpe-me por obsequio. Seria legal. Eu acharia interessante. Desculpe-me por obsequio. A pessoa diz assim... Me desculpa. Ainda diz... Não diz nem... Me desculpe. Diz... Me desculpa. E aí vai ali, né? Me desculpe. Ou quando tem aquela pessoa que manda assim, ó. Um WhatsApp pra você. Me desculpa. Ei! Tá nóis. Me desculpa. Né? Enxim. Entendedores entenderão. Tá? Então aqui nós temos a aplicação da função metalinguística. Nós temos a aplicação da função conativa, tá? E nós podemos incluir aí, tá bom? A função poética também. Tá? Então, nesse texto aqui, nós temos então como respostas as letras A, metalinguística. Nós temos letra D, que é a função poética. E temos também a função conativa. Lembra que eu falei pra vocês que nós podemos encontrar duas, três, que são ali relevantes. Mas dessas aqui, qual seria a predominante? Dessas três, a predominante, né? Exatamente. A gente tá se referindo ao uso do código. Então, como o foco aqui é falar sobre o código, nós temos ali como predominância, como predominância mesmo, a letra A, ok? O foco é a linguagem. Se o foco é a linguagem, letra A, ok? Show de bola. Vamos lá. Qual que é o código? Metalinguística. É a predominante, mas aparecem as três. Repetindo, né? Questão de número quatro. Assinale a opção que apresenta a função da linguagem predominante nos fragmentos a seguir. Sentavam-se no que é de graça, banco de praça pública. E ali acomodados, nada os distinguia do resto do nada, para a grande glória de Deus. Ele, pois é. Ela, pois é o quê? Ele, eu só disse pois é. Ela, mas pois é o quê? Ele, melhor mudar de conversa porque você não me entende. Ela, entender o quê? Ele, Santa Virgem Macabeia. Vamos mudar de assunto e já. Esse aqui é um trechinho do livro Clarice Lispector. Se não me engano, a Hora da Estrela, que é o título. É um diálogo aqui entre os dois personagens. Aí nós temos aqui qual dessas, né? Qual é que está a predominante? Poética, estrutura do texto. Fática, verificação do canal de comunicação. T, foco na informação. No contexto, na situação. T, emotiva. Foco nas emoções do emissor. E letra E, conativa. Foco no receptor para mudança de comportamento. Geral, 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 marcando letra B. E, de fato, é a função fática. Professor, nunca entendi na minha vida o que é função fática. Galera, é muito simples. Toda vez que nós... Isso aqui é massa. É muito massa. Eu me amarro em falar disso, porque no nosso processo comunicativo, essas funções, elas ficam assim, ó. Numa rotatividade sensacional. Por quê? Quando eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp, dizendo bom dia, eu já estou aplicando a função fática. Aí, eu continuo e digo assim, tudo bem? Opa! Essa pergunta que você faz é função fática em sua essência. Por quê? Quando você questiona alguém, você está verificando se o canal de comunicação está funcionando. Porque se você faz a pergunta e a pessoa te responde, é sinal de que essa interação está acontecendo. Mesmo que ela te responda de maneira ríspida ou não. Você manda uma mensagem, liga para alguém, faz uma chamada aí, né, no WhatsApp. Uma chamada de vídeo, que às vezes fica travando, fica falhando. Aí você pergunta, você está conseguindo me ouvir? Esse é o teu questionamento. Você está conseguindo me ouvir? É função fática, sim. Então, quando rola essa comunicação e você faz a pergunta e a pessoa não entende, ou a pessoa está do lado de lá e tenta falar contigo e não consegue, né, aí acontece o chamado ruído na comunicação. Nós temos o quê? A função fática sendo aplicada. Eu faço isso no momento em que eu mando uma mensagem de saudação a alguém até o momento em que eu digo tchau. Depois a gente se fala.